E aí pessoal, tudo bem? Seguinte, nesse vídeo aqui a gente vai estar conversando se vale a pena comprar a nova propriedade de tuning, se ela é lucrativa e qual a melhor localização. Então bora pro vídeo! Para ter acesso a essas novas oficinas, você precisa assistir uma cutscene lá no Galpão de Veículos. Existem 5 localizações dessas novas propriedades para comprar lá no Maze Bank, e lá você personaliza a sua oficina, colocando o estilo, a pintura, o emblema, os funcionários, que servem para entregar os veículos dos clientes, o dormitório para nascer na propriedade e o elevador de carros, para armazenar mais carros de clientes. Tem duas oficinas que tem a melhor localização, que é a de La Mesa e a de Burton, que tem a localização no centro da cidade. E quando você compra, vai ter que fazer uma preparação para começar os esquemas. Nessa nova propriedade, tem duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é fazer os golpes que tem lá no quadro. Tem 6 roubos para fazer, e cada um deles tem 2 preliminares. E cada um roubo vai render mais ou menos de 150 mil a 200 mil, que você vai lucrar mais ou menos 1 milhão. E quando você terminar esses roubos, você pode refazer eles. Nesses roubos, a Oxfair colocou a opção de fazer sozinho, como ela fez com o golpe de Caio Perico, que é muito bom. E também dá para fazer numa sessão solo, que não tem nenhum Griefer que vai te atrapalhar nas preliminares. E a segunda forma de ganhar dinheiro é tunar e exportar o carro dos clientes. De vez em quando, a Sessanta vai te enviar um e-mail que tem veículo novo para tunar. Se você tunar do jeito que o cliente quer, que aparece ali embaixo, você pode ganhar até 80 mil. Eu tunei alguns veículos e ganhei 60 mil, 80 mil, depende do carro que você pegar. Se você bater o carro, quando for exportar, você perde um pouco do lucro. E também tem um quadro em que vai aparecer alguns veículos para você achar e exportar. Que conforme você joga, vai aparecer uns íconezinhos azul no mapa. Quando você pega esses carros, você ganha 20 mil. E quando completa toda essa lista, você ganha um bônus. E vale a pena comprar essa nova propriedade? Se você está começando agora no jogo, eu não recomendaria comprar. Porque atualmente existem propriedades mais lucrativas como o Cosatica. Mas se você já tem o Cosatica e as propriedades mais lucrativas, vale a pena comprar porque dá para ganhar dinheiro com essa nova propriedade. E tem novas missões para você fazer e se divertir. Sendo que esse é o objetivo do jogo. Logo logo eu vou estar trazendo um vídeo para você das propriedades mais lucrativas do jogo. Então se inscreva para não perder nenhum vídeo. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou já vai deixando seu like. E até o próximo vídeo. Forte abraço. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma